Música Rapaz, eu estou surpreso e na verdade é muito prazeroso na verdade Uma coisa única, é a primeira vez que isso está acontecendo no Brasil e talvez no mundo também De um carnaval náutico, um carnaval ser no mar É diferente, realmente é diferente de um trio elétrico, de puxar trio elétrico De estar no palco, nos camarotes, mas enfim, na verdade a energia é a mesma Como se a gente estivesse em cima do trio, estivesse em cima de um palco Eu fico feliz pra caramba em poder participar de um evento, exemplo, piloto como esse Que já está na boca de todo mundo falando, poxa eu quero isso na minha cidade, poxa eu quero isso no meu estado Isso é muito importante e a gente deve isso também muito à prefeitura Que teve esse saque, que teve essa ideia de fazer esse carnaval náutico E eu aqui cantando lindamente pra vocês, obrigado por tudo Eu vou fazer o carnaval, um, dois, solta o chão Eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico Eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico Eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico Eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico Eu vou fazer o carnaval náutico, eu vou fazer o carnaval náutico Pra cima, a visão Assim, 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 assim Pega de batia, a galera tá de lata Pega de batia, a galera tá de banda Pega de batia, a galera tá de lata